O milho para as galinhas não falta. Já a água, por enquanto, só da cisterna. Fátima mora no sertão pernambucano há mais de 40 anos. Com o início das obras do projeto de integração do São Francisco, teve de sair do lote onde vivia para deixar o rio passar pelo terreno. Hoje, mora numa casa construída pelo governo federal. Hoje, viver numa casa assim, saber que é minha, no canto que eu morava. Porque a gente fica, porque é um sonho da gente. Eu mesma dizia direto, eu tinha vontade de eu morar num canto assim, numa casa grande, sem degrau, porque lá a casa não tinha canto da pessoa fazer sem batente, sem nada, tinha que ter batente, era muito esquisito. Aí eu tinha vontade. Graças a Deus que realizei meu sonho. Agora, para a alegria ficar completa, é só a água do velho Chico chegar na torneira de casa. Tomara que ela desça para cá, para nós plantar verdura aí nas beiradas dos canais. A entrega de mais uma etapa do eixo norte do projeto de integração do São Francisco aproxima o momento dessas águas chegarem a quem mais precisa. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco vai elevar a água a 90 metros de altura. O equivalente a um prédio de 30 andares. Vencida esta etapa, a água do velho Chico seguirá com a ajuda da gravidade até Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte começa com a captação da água em Cabrobó, também no sertão pernambucano, e segue ao todo por 260 quilômetros. O custo apenas desse trecho foi de cerca de 30 milhões de reais. Ao todo, o eixo norte está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quando pronto, vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 cidades nordestinas. Hoje, a cargo do Ministério da Integração está a construir os eixos norte e leste. O leste já está em operação, em fase de teste, e o eixo norte nós estamos colocando em fase de teste de operação. A disponibilização dessa água até chegar à torneira do consumidor, essa obra, o PISF, é responsável, no momento, por entregar essa água aos estados. E os estados serão responsáveis pela capitalização de distribuição dessa água. As companhias estaduais de saneamento serão responsáveis por captar a água no eixo do PISF e entregar ao consumidor. Mas antes mesmo do projeto ficar pronto, já realizou um sonho de Breno, o do primeiro emprego. Há seis meses, ele trabalha na construção da estação de bombeamento. A gente acaba se sentindo privilegiado, né? Você sabe que futuramente você vai ver toda essa barragem cheia aí, passar para os seus filhos, seus netos, que você já trabalhou aqui e tudo. E ver também chegando água para o povo é uma coisa maravilhosa, né? Fica muito feliz.